Aconteceu hoje o segundo e último dia do Congresso de Direito e Sustentabilidade aqui em Salvador. O auditório do Hotel Wish, no centro de Salvador, ficou lotado mais uma vez no último dia do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento reuniu representantes do poder público e do setor empresarial para discutir principalmente pautas relacionadas à preservação do meio ambiente. Entre os temas debatidos estão a economia verde, extinção dos lixões e realidade das mudanças climáticas no Brasil. O que se quer é esse equilíbrio, produzir, gerar as riquezas que nós necessitamos, retirar do meio ambiente o suficiente e não causar-lhe dano que possa depois extinguir de alguma forma esse próprio meio ambiente. Cerca de 1.200 pessoas passaram pelos dois dias de programação. Ao final do evento, empresas que tiveram atuação de destaque na preservação do meio ambiente receberam a premiação Mérito e Sustentabilidade nas categorias Jurídico, Ecológico, Econômico e Social. Tudo isso para incentivar e promover o consumo responsável dos bens naturais, aliado à boa produção de recursos financeiros. O direito busca fazer como instrumento de pacificação social e segurança jurídica e o que a sustentabilidade é na sua essência, que é a harmonia entre a equação social, do econômico e da preservação e manutenção do meio ambiente, que não é intocável, mas também não é destruído. É ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Todo mundo sabe onde a gente precisa chegar, mas para a gente chegar nesse lugar, alguns gargados precisam ser superados. E toda a grade de painelistas foi bem reforçada pensando nesse ponto, nesse obstáculo, para se encontrar a tão sonhada equação e o tripé da sustentabilidade.